Olá pessoal que está aí curtindo alguns vídeos no YouTube Eu hoje gostaria de falar para vocês sobre esse carinha aqui, o mascote Vinícius Ele é um dos dois mascotes das Olimpíadas Tem o mascote Tom e o mascote Vinícius Esse carinha magrelinho aqui é o mascote Vinícius Ela é uma moeda de um real, é uma moeda comemorativa das Olimpíadas, o mascote Vinícius Ele foi produzido 20 milhões de unidades do mascote Vinícius O quais 4 milhões e alguma coisa, 4 milhões e meio, foi destinado para exportação Para colecionadores de fora do país Sobraram então no Brasil aproximadamente 15 milhões de moedas do mascote Vinícius Mas com certeza durante as Olimpíadas, muitos outros colecionadores de fora do país Eles levaram moedas do mascote Vinícius Então ela é uma moeda que é rara, está difícil você encontrar Você pode ver que você não vai conseguir ela fácil ali no troco do supermercado No troco da farmácia, da padaria Então é uma moeda que está escassa Então ela é uma moeda que está se tornando valiosa para colecionadores Ela está valendo hoje em dia, nós estamos em janeiro de 2017 Ela está valendo ali em torno de 8 reais, 7 reais Pode jogar ali de 7 a 10 reais, depende do estado de conservação dela Se ela for flor de cunho É uma moeda que vai valer mais que isso Vai valer em torno de uns 12, 14 reais o mascote Vinícius Então é essa aí, a informação que eu tinha para passar para vocês Sobre o preço da moeda do mascote Vinícius Ela é circulada, muito bem conservada Ela vai valer ali de 7 a 10 reais Flor de cunho em torno de 14 reais Então, se você gostou ali de saber do preço da moeda Se você tem uma moedinha ali do mascote Vinícius Deixa seu like ali Se puder se inscreve no canal da gente ali, não custa nada Dá uma força para a gente Valeu e até mais